Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Astor Blade of the Monolith, galera. E no vídeo de hoje a gente vai completar o Templo da Psique. Houve um erro de tradução aqui que acabou deixando no Templo da Psique, mas é Templo da Psique, né, galera? E a gente vai aí em busca também de pegar todos os coletáveis, que são aí nove fragmentos de monólito e também dois baús. Beleza, minha gente? Então partiu, vamos em frente. Continuar essa série legal demais. Esses destroços são ricos em minério cristalino, mas o que será que estão fazendo aqui? Parece que caíram lá de cima. Pode haver alguma atividade sísmica nesta área. Esse amarelo lembra muito o amarelo... Ó, encontre a chave do oráculo. Ele lembra muito, galera, o amarelo que tá naquela parede da Floresta dos Vagalumes, que a gente não conseguiu passar por ela, inclusive, pra finalizar aquela área em 100%, a gente precisa passar por aquela parede e a gente vai poder quebrar com alguma outra arma, né? Então vamos descobrir aí que arma será essa. Galera, muito bem. A gente tem aqui um teleporte também, né, pra gente vir depois, caso a gente queira. Mas bora continuar aqui no Templo da Psique, né? Lá em cima tá certo agora, inclusive ali no objetivo, né, galera? Então aqui tá errado, mas aqui tá certo. Olha só, encontre o oculto Templo da Psique. Tudo certinho. Ai, ai. Eu de tradução, né, galera? O polimentizinho ali, polimentizinho. Mas, galera, quem tá assistindo aí o vídeo, quem tá curtindo essa série, é muito importante deixar aquele like de sempre. E também, se você puder, deixar aquele comentário. Ajuda demais aqui no nosso conteúdo, tá? Aqui eu posso atravessar essa parede. Mas antes, né? Bate aí nos cristais. Temos já aqui logo de cara dois fragmentos. Eu não sei por que aparece esse melhorar fragmento toda vez que eu pego um primeiro fragmento em uma nova área, velho. Tipo, também não precisa, né? A gente já sabe o que é, velho. Já sabe o que é. É sempre o primeiro de cada área, mano. Isso que é esquisito demais. Mas, beleza. Aqui tava só escondidinho isso aí. Galera, coisa simples, né? É. Agora eu consegui ativar. Não tava dando pra ativar bem perto da parede, por algum motivo. Eita, tá tremendo tudo. Tá caindo as pedras, minha gente. Caindo as pedras, cara. Olha que lugar esquisito. Uma esteira. Uma esteira. Ok. Subimos. É isso? Caraca, que negócio esquisito, velho. Bora, então. Vem, seus inimigos. Ô, calma aí. Sem violência. Toma. Feito. Feito. Primeiro ataque. Derrotados. Super tranquilo, né? As batalhas, elas têm ficado repetitivas aqui no game, galera Ele tá se tornando um jogo bem longo, né? Eu achei até que ele seria um pouquinho mais curto E... Eu sinto que tá ficando bem genérico também Conforme o passar dos episódios aqui que eu tô gravando Porque é sempre a mesma coisa, galera Não muda muito, sabe? Então acaba ficando um pouquinho mais genérico Mas tá legal, cara É um jogo interessante No mínimo Bora subindo aqui na escada Eu tô também pensando nas armas novas, né? A gente não pegou nenhuma ainda Então, cara, tem muita gameplay ainda pela frente, velho O que é que eu salto daqui? Saltar depois, né? Não adianta saltar assim Eu tenho que subir Eu não consigo saltar da escada Tem alguns errinhos aqui que é coisa pequena, galera Mas quente um pouquinho o saco também Bora esperar vir aqui A gente vai pegar aquele fragmento bem no centro ali Eu olhei pra trás justamente porque eu imaginei que ia ter alguma coisa, velho Justamente E agora bora subir na escada de novo Beleza Pegamos três fragmentos então até agora, né? Acredito que esse episódio até não vai ser muito longo Pela quantidade de colecionável que a gente tem Por que aquilo ali é um King Kong, mano? Por quem? Pelo que? Fez a questão King Kong fazendo... Vou nem falar nada, velho Olha, uma vila Cidade golem Curioso Nosso amiguinho O que é este lugar? Espera Isso é uma cidade golem? Astor Tem ideia de como essa descoberta é incrível? A gente só faz assim, né? Esta é uma comunidade de seres rochosos que ganharam sem ciência? Espontaneamente Golems São matéria inanimada que ganhou vida, assim como nós Mas ao contrário de nós, ninguém os criou Eles são um fenômeno natural Eles não têm máscaras, Astor Eles estão vivos, mas a força vital não está ligada a nenhuma parte específica do corpo Parece estar na própria rocha Incrível Deve ter algo a ver com a concentração estranhamente alta de minério cristalino nesta montanha Eu adoraria estudar isso mais a fundo Mas primeiro vamos ver se conseguimos encontrar esse tal rei silencioso Beleza Vamos ver o que a gente encontra por aqui também, pessoal Não sei se vai ter alguma missão Não consegue falar com os golems também Bom, tem uns cristalzinhos Então tem algo para a gente explorar aqui, tá? Vamos ir com calma aqui para ver tudo Que a gente tem nessa cidade Deixa eu subir aqui É de onde a gente veio, né? Deixa eu ver se não tem nada pelos lados A gente verifica tudo para não deixar nada para trás aqui, pessoal Nada Os golems a gente não consegue conversar com nenhum Olha lá, ó Vai ter uma arma nova realmente, pessoal É aquela parede Essas paredes aqui, ó São justamente É justamente a parede que a gente tem lá na floresta dos vagalumes A gente não consegue avançar Mas a princípio Bom, pelo menos eu não enxerguei, né? Nenhum fragmento Mas eu tenho que explorar bem Senão depois não dá para a gente voltar, velho Mas está ferrado Então vamos ir para os locais Os lugares Que não é o objetivo principal primeiro Deixa eu ver se tem algum talento para a gente comprar aqui Alguma coisa nova? Não tem nada, galera Está feia a coisa, viu? Então bora aqui pela direita primeiramente Vamos ver aonde isso aqui nos leva Parem Não passem Principalmente pessoas estranhas de brinquedo Não deixam a gente passar, mano Que isso Candidagem, hein? Sacanagem, hein? A galera aqui não confia na gente, não Não confiam na gente E aqui? E essa porta? Não consegue fazer nada Tá Então aí a gente tem essa aqui Que está fechada E a outra que seria o caminho Só dá para a gente vir por aqui Por enquanto, pessoal Então, partiu Saudações, delicados Vocês querem ver o rei silencioso? O rei silencioso? Sim, sim Nós queremos Ele está atrás desta porta? Porta não Parede O rei a construiu há muito tempo Para a privacidade real De trás Governem em silêncio Por isso Chamado de rei silencioso Mas sei que já deduziram isso Espera Vocês não o veem Ou ouvem há anos? Não precisamos Deixou um grande exemplo Para golem seguir Ficar Não sair Mais fácil assim Mundo exterior Não para nós Bem, como nós o veríamos Se quiséssemos Rei respeita a força Se conseguirem quebrar a parede Ele pode respeitá-los Pode conceder audiência Se nós quebrarmos a parede dele Sim Quebra normal para golems Como dizer Olá Tá Quebra a parede Que bloqueia o caminho Para o rei golem Como que eu vou quebrar, mano? Que pena Não tão quebra assim Não quebra tão fácil assim Fiquem mais E voltem Fiquem mais forte E voltem O rei não tem pressa Mano Tá aparecendo muito erro De legenda agora, galera Muito erro, cara Não tão quebra, né? Deve haver alguma maneira De ficar mais quebra? Vamos nos separar E procurar por aí, certo? Ok Bom, para avançar A gente vai precisar Da arma nova mesmo, né? Ou de alguma força nova Enfim Agora a gente vai reto aqui Que é o objetivo, né? O único lugar que dá Para a gente vir Astor Acho que temos uma pista Este golem Diz que há algo Atrás dessa porta Que poderia ajudar Como é mesmo o nome? Punhos quebra quebra Punhos quebra quebra Muito quebra Único problema é Tudo parou de se mover Incluindo a porta Não podemos abrir Mas o ferreiro sabe Vocês deveriam falar com ele Ele de brinquedo Como você Também fofo e pequeno Outro joqueque Aqui Perguntem a Bulky e Mulk Eles estão aguardando o ferreiro Enquanto ele tenta Consertar o problema do robô Problema ruim Vocês podem ajudar? Astor, vamos Problema do robô Aí vai ser com aquela dupla Ali da esquerda, né? Ah, mano A gente está indo Num vai e volta aqui, né, cara? Vai e volta Vai e volta Vai e vai E foi e vai E vai e foi E foi e vem Parem Não passem Principalmente pessoas estranhas De brinquedo Mas precisamos falar Com uma outra pessoa Estranha de brinquedo Ele não está aqui Hum Ele é seu irmão Nasceu da mesma rocha Sim Assim como Vocês dois Ok Passem Não podemos manter irmãos Separados? Por favor Reúnam-se São de confiança Não são? Agora deu bom pra passar Vamos lá Eita Que tem inimigo Olha aí Que curioso Robôs de segurança Antigos Assim como em Soma Depois de você, Astor Eu já estou pensando aqui, ó Pessoal Se deixar algo pra trás Fudeu, viu? Na cidade a gente vai voltar Mas aqui Deixar algo pra trás Em cada uma dessas áreas Fudeu, Luz, galera Deixar algo pra trás Todo mundo derrotado? Ou vai ter mais? Que inimigo, velho Que isso? Fechou Agora derrotamos todos Cara, foi inimigo pra caramba Vamos subir aqui em cima Capaz de ter algo aqui Pra gente pegar, viu? Ou não Curioso, né? Ter isso aqui Não ter nada Vai ser feito algo ali Acho Acho eu Galera Olha só A porta pra trás ali Fechou, né? A gente não consegue mais voltar Só nos resta avançar Vou colocar um construtor aqui Beleza Beleza Derrotando a galera O André O André Para trás Suas tralhas velhas E fedorentas Bora ajudar o André O André Beleza Mais um, cara Mais um, velho Mais um, velho Acabou Acabou Ah, nossa Ufa Obrigado por me salvar Vocês são Dioqueque Que a gente saiba sim Como você veio parar aqui? Quando as aranhas Atacaram a mina Eu fugi na direção oposta De todas as outras Eu vim parar aqui O caminho de volta Estava infestado Então fiquei Trabalhei como ferreiro Para esses Seres de pedra Golems Golems Acreditamos que espontaneamente Ganharam sem ciência Vindo dos depósitos De minério cristalinos Ricos em energia vital E os ativaram Você poderia ligá-la novamente Precisamos dela funcionando Por quê? Longa história Para pegar o troço Quebra-quebra E conseguir falar Com o rei silencioso Bem, vocês mostraram Que conseguem lidar Com esses robôs Está bem Mas com a condição De que limpem o local Gostaria de poder Trabalhar lá novamente Saquei Vai ter que limpar O lugar aí Vamos fazer o seguinte O robôzão ali, hein, mano Construir os cristais Deixa eu ver se não tem Mais nada por aqui Fazendo de vida Se a gente subir aqui, mano É dar, mas não se leva A lugar nenhum Eu acho que a gente vai Enfrentar esse monstro Nenhum aí, cara Bora ativar o dispositivo Ah, é lá que a gente Vai limpar, então Ok E aqui é para a gente Pegar carona? A esteira está funcionando Mas que esteira é essa? Um robô novo Investe, não criam Muitas expectativas Sobre o rei silencioso Ouviu os moradores locais Falando sobre ele Eu nunca ouvi Não sei nem se ele existe mesmo Vamos aí, Scar Faz parte de uma profecia Bem, boa sorte com isso Vocês podem pegar uma carona Em um daqueles Negócios ali Deve levá-los direto Para dentro Galera O rei silencioso Eu não sei se existe mesmo, cara Bem esquisito Essa parte aí Porque Parece ser um golem Que simplesmente Abandonou o povo Tá ligado? Segura aqui Vai passando Será que rola Sair em algum lugar? Ou a gente vai direto para lá? A gente poderia descer aqui Por exemplo Mas eu acho que é aqui Que a gente desce Eu acho que era para isso Que servia aquela Aquela plataforma ali Só para isso Bom, agora a gente vem aqui Para o norte Para ir em direção A essa porta aqui Olha lá Com o rapaz Viram? Bulky e Mulk Muito confiáveis Aqui, né galera? Beleza Eu não encontrei mais Nenhum fragmento Com o tempão Sem encontrar nada De fragmento Será que vamos em frente? Não tem nada para cá Tem que cuidar bem, galera Porque esse jogo é safado, mano Ele fecha a porta Atrás de você E você não consegue Mais voltar depois Num lugar que você já passou Então se você deixar Algum colecionável para trás Já era Já era Beleza Aqui, destrói Nope Nope Bora seguir em frente Bora seguir em frente Acabou para eles Curioso lugar, né mano? Dá para a gente descer aqui, velho Caraca É o lugar da porta fechada lá, mano Que doideira, velho Doideira Uma alavanca O que essa alavanca vai fazer? Fazendo as esteiras funcionarem Pelo visto Tempo da psique Templo Da psique, né? Ok É por aqui Que isso, velho O bicho está girando Virou o girocóptero Ele ficando para não perder nada Quebramos o cristal Quebramos o cristal Fazer nascer o bichinho Agora foi Agora foi, cara Fechou Porta lá Você abriu Eu achei que seria um episódio curto E na verdade vai ser um episódio longo, mano No final das contas Porque Não é pouca coisa que tem para fazer aqui não, velho Os caixotes a gente não consegue destruir nem nada Vamos ver se tem algum fragmento por aqui Eu não acho mais fragmentos, velho A gente está cheio de ponto também, cara Que loucura Muito pontinho Esse templo antigo antigo Era provavelmente Não era assim A designação Ficou menos e menos apropriada Com cada ruínio que ele encontrou Olha aqui Acho que pode ter algo Haha, galera Tá vendo? Achamos Achamos o quarto, né? Ainda não achamos nada Foi um tipo de município de município Outfitido com um número incrível de máquinas Tá, eu acho que a gente pode subir lá Mas a gente também tem Algo estranho por aqui, velho Tá dando esses barulhos também como se tivessem inimigos aqui perto Teria até algo aqui por cima, mas não tem, né? Bom, bora seguir então aqui Quando tá no verde dá pra gente passar, é isso? Aí é que pelo visto eu tenho que me agarrar no negocinho Tá, saquei, ó, fragmento ali atrás Soltou, bora voltar Será que fica verde? Beleza Deu pra me agarrar, véi? E passar lá pro outro lado, pô Aí Quero ver o que tem aqui antes Nada? Vamos em frente então Curioso, né? O lugar, mano Beleza Positivo Um elevador E, cara, tem aquela porta quebrável lá também Será que a gente vai ter que voltar e refazer esse templo? Pra quebrar aquela porta, véi A gente teve, né? Quando a gente destruiu aquele cristal central Droga J 완�까 ba Lá É E Ah D T red G E E E E O que é isso? Acho que dá pra seguir né? Dá pra gente fazer Beleza Tá, bora lá 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 Acabou pra eles Humilhados Meu Deus, parede invisível Tá, bora lá Tá, bora lá Tchau Criat Tchau Poderia ter, né? Um aqui, velho. Ia ser um lugar muito bem escondido se tivesse ali, velho. Ia ser muito bem escondido. Cara, eu tô apavorado, mano. A gente... Dei ele de ir pra lá e pra cá e não encontra, mano. Oxei! Ó, que pulo foi esse, mano? Que pulo foi esse, Astor? Pelo amor de Deus. Ó o bicho caindo sozinho. Pior que eu, velho. Bicho pior que eu, mano. Caiu sozinho. Pra lá eu não consigo ir, não. Ué! O que eu vou fazer aqui, mano? Como é que eu pulo pra lá, velho? Ah, com a corridinha vai. Corridinha dá bom. Será que com a corridinha eu pularia lá? Não, muito longe. Pra corridinha dá bom. Só que o botão da corridinha é uma merda, né, cara? No bolinha ainda tem que controlar a câmera. Tem que fazer todo um jogo aqui nas mãos. Aí. Beleza. Cara, eu posso ir até o infinito desse jeito, né? Ó, duas paredes pra gente quebrar. Mais duas, né? Mais duas paredes, velho. Ai, caramba, cara. Tá ficando muita coisa pra gente ver depois. Vai se esquecer, pô. Vai se esquecer. Mentira, não vamos nada, galera. Não vamos nada. Não vamos nada. Vai se esquecer, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo derrotado. Vamos verificar se não tem nada aqui. Não. Vai, garotinho. Mano, esse construto aí que é pra nos ajudar, ele é muito ruim, cara. Nossa. Bicho ruim, velho. Não ajuda em nada. Não faz nem diferença, cara. Por favor de Deus. Tá. Aqui. Uma nova área da cidade, correto? Mais paredes pra gente quebrar. Mais golems por aqui. Muito mais parede pra gente quebrar. É isso que eu falo. Agora a chance de a gente se perder aqui é alta. Vou explorar aqui primeiro. A gente encontra mais alguma coisa. Não tem nada, velho. A máquina foi fantástica. E, na sua mente, Aster só podia imaginar eles como gigantes. Seu tamanho físico, se encaixando sua stature e fable. O batalhão ia ser mais fácil, mas tudo bem. Vamos numa nova área. Que lugar esquisito, velho. Que lugar ouais. Tchau. A gente vem por aqui. Bora. E o pior é que eu tenho demorado, porque eu tô tentando olhar pra todo canto possível, mano. E eu tô olhando nos cantos que, às vezes, é impossível de ter algo, sabe? Ó, ali tem um fragmento. Vou pegar ele aqui. Será que lá do outro lado tem algo? Aqui não, né? Não tem nada. Mas de fragmentos a gente pegou mais um. Faltam dois só. E eu achando que ia ser um episódio curto. Ai, ai. E aí, né? E aí, né? Ok. Todo mundo derrotado. Sigamos. Mas é isso? Sensacional. Estamos humilhando os robôs. Partiu. Finalmente! Ué. Tá, mas e o poder? Foi só por ter ativado e limpado a área? Será que é isso dos robôs? Ah, olha só. A gente caiu bem na frente do poder agora. Muito bem. Yagrushi e Ayamur. Ayamur. Essas manoplas estão abençoadas com o poder da destruição. É a nossa segunda arma essa aqui então, né? Exatamente, velho. Por que é que eu troco de arma? Por que é que eu troco de arma, cara? Não estou entendendo nada. Vamos usar aqui, comprar talentos. A gente tem aqui arma nova. Já tem coisa para a gente comprar, né? Vamos aproveitar. Lançamento. Segurar o RT, né? O ataque pesado. Para lançar para o ar. Dano. Dano é bom. Sempre muito bom. Extensão de combo forte. Mais uma extensão do combo forte. Ataque carregado nível 1. Carrega os ataques de suas manoplas para causar mais dano. Qualquer ataque na cadeia de combos leves pode ser carregado. Entendi. Beleza. Finalização única. Tá, mesmo parada dos brilhos lá, né? Nossa, acabou meus pontinhos agora. Mas estamos indo, né? Beleza. Faltam os vermelhinhos aí para a gente pegar mais. Bora salvar o game aqui, galera. Salvar o game. E agora a gente consegue... Quebrar tudo. Partiu. Fazer o quebra-quebra. Pô, aí tem muito lugar a mais agora para a gente voltar e quebrar tudo aqui nesse lugar, mano. Que confusão que fizeram comigo aqui, cara. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Tchau. Caraca, mas o dano é pesado, hein? Das manoplas. Você tá doido, velho? Muito forte. Muito forte, mano. Poderosíssimo. Tchau. 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 aqui era obrigatório um mapinha pra gente se achar melhor. Vamos ver. Partiu. Confusão, hein, galera? Que confusão aqui. Confusão total. Deus do céu, não tô vendo nada. Tá. Bonde de parede pra gente ir quebrando. Beleza, voltamos pra cidade. Só que agora fica o meu questionamento. A gente tinha lá... Tem uma parede que eu lembro que eu não estourei agora aqui, nessa volta. A gente estourou muitas. E é difícil a gente saber quais paredes eu tinha visto antes que a gente tava estourando agora também. Você está de volta. Achou o troço aqui, quebra-quebra? Incrível. Vamos quebrar. Tá. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos upar aqui mais um pouco nossa arma. A gente ganhou, né, já uns pontinhos a mais. Então vai dar pra gente dar uma upada. Rajada única de finalização 2. Esse aqui, ou eu posso upar mais finalização única 2. Vamos ver se eu consigo achar, galera, agora, algumas das portas. Eu acho, se eu não me engano, uma delas era vindo por aqui. Deixa eu salvar o jogo também. Importante, né? Não perder nada. Uma delas, salvo engano, era vindo por aqui, galera. Tem algumas paredes pra quebrar. Se der pra fazer todo o caminho, seria o mais adequado, porque aí a gente vai ter certeza, né, galera? Se deixou algo pra trás, a gente teria certeza. Quem sabe eu faça isso, mas eu vou vir por aqui primeiro. Eu sei que aqui tinha, mano. Aqui eu tenho certeza que tinha. Tá ali pra me curar. Que foi, inclusive, um dos caminhos, né, que a gente tinha ali uma divisão. Olha lá, ó, a parede. Aquela lá mesmo, eu lembrava dela. Vamos ver o que tem dentro dela. E se a gente completar tudo logo, de cara, tipo, ah, quebrei essa parede e já tá ali o último baú e os últimos fragmentos? Cara, ótimo, galera. Ótimo. Senão a gente vai ter que continuar. Beleza, estoura aqui. Peço porrada em geral. Sensacional, velho. Sensacional, cara. Beleza. 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 Ai, 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 ai. Toma essa. Super ataques, mano. Super ataques. Muito forte. Muito forte. Tem aqui, então, dois fragmentos. Eu acho que em relação aos fragmentos a gente pegou todos agora, pessoal. Eu acho que, ó, fragmentos 9 de 9. Faltou um baú, então, por enquanto. Daqui a pouco o baú tá, literalmente, aonde eu tenho que ir. Então, o que dá pra gente fazer é salvar o game. Tentar ver se tá lá mesmo. Bom, aqui tá fechado. Então, não daria pra gente voltar por ali. Se o baú tá por ali, fodeu. Bora voltar aqui lá pra entrada da cidade. Galera, eu acho que eu encontrei, mano. O baú. Deixa eu ver. Tá lá ele, ó. Pô, aí sim, galera. Aí sim. Encontrei o baúzão. Já mostro pra vocês onde fica, tá? Vai descer aqui. Tá lá o baú. Bora derrotar os inimigos pra pegar ele. Destruir o cristal, né? Senão não para de vir. Tome-lhe. Forte pra caramba. Forte pra caramba. Foi fácil de achar até, galera. Não foi tão difícil. Só foi no último lugar que eu procurei. Que alegria. Que alegria, hein? Que alegria. E aqui temos o baú com mais vigor pra gente. completamos os colecionáveis do tempo da psique também, né? Beleza. Maravilha. Felícia. Vamos aqui, vamos. Vamos aqui, vamos, pessoal. Pra chegar aqui, galera. Veja bem. Pô, difícil de você adivinhar quando a gente tá fazendo o caminho da missão, tá? Bem difícil mesmo. É quase impossível, na verdade. Se tivesse um mapa, teria como? Mas sem mapa, é praticamente impossível. Olha só, pessoal. A gente vai pegar a carona de volta agora aqui. Vocês vão ver onde que eu vou cair, tá? Olha só. Tô aqui, tá? Quando você vem aqui na gameplay, durante a história aqui, né? Do templo da psique, você vai subir aqui nessa escada pra continuar pra lá. Ok? Aí você vai lá, ó. Em direção à cidade. Tá? Agora, pra chegar até aqui, é no momento... Veja só. Vou mostrar o caminho pra você certinho, né? Pra não ter erro. Vou ficar completo aqui o vídeo. Olha só, pessoal. É da própria cidade aqui, tá? Quando você começar a quebrar todas as paredes, pra você ir embora daqui, você vai seguir essa rampa subindo, né? Quebrando uma parede atrás da outra. Aqui é aquela segunda parte da cidade dos goleys. Então, quando você quebrar a primeira parede, você vai vir pra cá e vai chegar até lá. Ok? É logo depois, inclusive, caso você tenha vindo de primeira, das plataformas na lava. Aquelas plataformas lá que você tem que correr pra pular e tal. Essas aqui, ó. Então, aqui você viria, as duas paredes aqui estariam bloqueadas, você vai seguir reto e vai pegar a caroninha lá que eu mostrei pra vocês antes. Beleza? Maravilhoso! Vocês gostam de golems agora. Rei amará vocês. Tem certeza? Sim. Ótimo! Isso vai ser mais fácil do que pensávamos, Astar. Vou esperar aqui até você terminar. Continuem. Mais fácil é o caramba, velho! Mano, essa parte do jogo foi chata pra caralho, velho. Não foi nem pouco, foi muito chata. Foi lamentável! Foi lamentável essa parte aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem. Fácil é o caramba. Fácil é o caramba. É fácil falar que foi fácil, né? Não fez nada, ficou parado. Nossa, que área mais chata, velho! Desagradável! Nossa, não curti, velho, não curti. Ih, olha lá o golem! Ih, é inimigo! Ele tá possuído, velho. O golem tá possuído, galera. O bicho tá brabo. O bicho tá brabo. Vai tacar pedra em nós. Vamos, rapaz. Então, vou invocar aqui um rapazinho. Dá aquele dano violento. Então, vem. E aí, Então, vamos lá. O que é isso aqui, mano? Ah, não. 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 A chance de provar seu valor ao nosso senhor e mestre está nas suas mãos. A terceira chave, missão concluída. Galera, seguinte, vou finalizar o episódio aqui. Se tiver alguma coisa para a gente ver lá naquele lugar, a gente vai ver, tá bom? Então deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri